A humanidade deve ter contato com a humanidade. Só assim teremos poder para sermos discípulos. Quantos estão dispostos a ser, meus irmãos? Queridos irmãos, pessoa por pessoa, e Deus está chamando você, não está buscando de um lado ou outro. Você está autorizado. Toma autoridade e comece a trabalhar. Trabalhe com fé, orando, pedindo com fé. Sabe que a autoridade está muito acima do que nós podemos supor. Jesus deu autoridade à igreja, em Mateus 28 diz, A quantas? Eu creio que você não tem ideia do que está falando Jesus Cristo. Não creio que tenha ideia. É muito profundo o que Jesus está falando. O Desejado de Todas as Nações, página 587, diz, Deus estabeleceu um dia, o qual irá julgar o mundo. Cristo não disse quando vai iniciar este dia. Ele não afirma que todo mundo se converterá. Senão, será pregado este Evangelho do Reino em todo o mundo, por testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Mediante a pregação do Evangelho ao mundo, está ao nosso alcance, apressar a volta do nosso Senhor. Quantos querem ir para o céu? Então, vamos pregar o Evangelho, irmãos. Não vamos só esperar a vinda do Senhor. Vamos apressá-la quando nós fazemos uma breve reflexão sobre o mundo, vendo sua situação. Nosso mundo corrupto, desgraçado, pervertido. Este mundo que você vê nessa situação, é este mundo que o universo inteiro está olhando. E o mundo inteiro está olhando o que vai ocorrer neste mundo. Sabe que no mundo existem 198 países. Escuta, minha irmã, Jesus autoriza você a pregar aí. Não, irmã, existem países que não deixam entrar. Eu o autorizo a entrar ali. Portanto, ide. 54 em África, 49 na Europa, 53 na Ásia, 56 na América, Há 16 na Oceania, mais 9 independências. Escute bem, são 7 bilhões de habitantes. E sabe quantas pessoas estão elegidas neste momento para pregar? 16 milhões de adventistas para toda esta missão. No entanto, desses 16 milhões de adventistas, somente um pequeno remanescente está preparado para enfrentar o processo que está por vir. Isto é o que eu vou apresentar com a Bíblia e o Espírito de profecia. É solene, irmão. Deus não necessita muita gente para terminar o seu Evangelho. Só necessita de gente consagrada. E Ele está buscando. Veja o que diz Mateus 24, 14. E será pregado este Evangelho do Reino? Aonde? Você vai olhar os números muito grandes. Não se preocupe. Deus prometeu que o Evangelho será pregado. Não tem que se preocupar quanto a isso. Em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Agora, sabe o que mais me chama a atenção? A situação se complica quando falamos dos idiomas. Mais de 6.912 idiomas no mundo. Não basta os 196 países. Há 6.912 idiomas no mundo. 30 na África. 4% na Europa. 19 no Pacífico. 15 na América. E 30% no resto do mundo. Interessante. Muito mais complicada a situação. Jesus disse, não se preocupe. E aí perguntamos ao Senhor, como vamos fazer? Tudo isso, como não se preocupar? Como vamos fazer? 190 e tantos países. 6.900 e poucos idiomas. Como fazer? Em João 14, 12, a Escritura diz, Na verdade, na verdade, vos digo que aquele que nele crê em mim também fará as obras que eu faço. E as fará maiores do que estas. Porque eu vou para o meu Pai. Sabe que as obras que nós vamos fazer não serão maiores em qualidade e sim quantidade. Porque como a obra de Cristo não é qualquer uma, meus irmãos. Não se confunda. A obra de Cristo é perfeita. Nós faremos em maior quantidade a obra. E se não, pergunte à Rádio Paraíso. Como pregaria o Senhor? Como uma rádio tão potente? Em pouco tempo, Porto Rico seria sacudida pelo Evangelho. Com este sonho, o Senhor mostrou uma pequena pincelada do que pode fazer, meus irmãos. Com um pequeno grupo, note, nessa manhã eu vou falar muito sobre isso. De um grande grupo que fizeram milagres e coisas tremendas. Somente 120. E somente 120 receberam o Espírito Santo. E com este 120, o Evangelho está em Porto Rico. Que poder tão grande! Diz Atos 1, de 1 a 4. Quando no dia de Pentecostes, todos estavam unânimes juntos. Não duvide, isto não vai mudar. Isto vai prevalecer unânime. E de repente, vem um vento forte assoprar por toda a casa, onde estavam assentados. E se apareceu línguas que se repartiram, como de fogo, assentados sobre cada um deles. Cada um recebeu o Espírito Santo e se fizeram uma classe de idiomas. O que diz aí? Fizeram um curso de inglês? Um idioma de 100 alunos? Claro, porque o americano é difícil de querer outro idioma. Disse, começaram a falar em outras línguas. Como o Espírito lhe dava, irmãos, em um abrir e fechar de olhos. Mais de 25 línguas diferentes falaram e pregaram. Uma coisa maravilhosa. Uma das grandes dificuldades que tem a igreja está na região via 40. Nesta região, habita Islã, hindu e budistas. Em uma pequena linha, quando você olha o mapa do mundo, uma pequena faixa, numa região muito pequena. Porém, duas terças partes do mundo, quatro milhões de pessoas. Difícil tarefa. Com diferentes idiomas, representam religiões poderosas, irmãos. É aí que deve penetrar o Evangelho. É aí que teremos que chegar. Agora, antes de chegar na seguinte parte, sabe que a Rádio Mundial Adventista está atacando fortemente por experiência. Nós sabemos porque trabalhamos na rádio. Existem técnicos que trabalham com o Luiz Solar, que prepararam a Rádio Mundial Adventista para determinado lugar. Um certo pastor nos contava uma experiência maravilhosa. Eu fiquei impressionado. Como Deus está trabalhando atualmente no mundo, na região, via 40. Tentaram entrar na China com a mensagem em ondas curtas para a nossa igreja da ilha de Yuan. E aconteceu uma coisa interessante. Receberam cartas informando que existiam vários ouvintes, incluindo a China, que é um lugar bem complicado. Assim, a Rádio Mundial Adventista tomou a decisão de mandar um missionário para alcançar essas pessoas. Na situação da gente, não seria tão difícil, mas as pessoas que são asiáticas, elas são muito parecidas. Elas têm os olhos assim, a boca parece que elas estão sorrindo. É muito complicado. Este pastor comentou que prepararam um missionário que falava mandarim. Ele aprendeu o conhecimento da cultura, lhe deram uma pequena moto, lhe enviaram para penetrar na fronteira, com o objetivo de levar uma carta e buscar as pessoas de aldeia por aldeia para saber aonde estava penetrando o Evangelho. Eu vou dizer isso para você saber o poder do Espírito Santo. Receberam carta de que o Evangelho está entrando e pessoas estão se convertendo. Seis meses, o homem andava, rodava e não aparecia nenhum ouvinte. Ele tinha que tomar cuidado, não podia andar casa por casa. Ele seria perseguido. Um dia, quebra sua moto, não consegue pegar, ru nada. O homem olha, vê uma casinha, desliga a moto e leva a moto até a casinha e bate na porta da casinha e diz, e diz, vocês me podem ajudar, e as pessoas olham para ele e diz, olha, você tem cara de que não é daqui. Ai, a coisa complicou. Começaram a chamar a aldeia, outras pessoas, e chegou todo mundo e rodeou o homem, o missionário, e vinham lixá-lo. Quando ele percebeu que estava limitado, quando ele percebeu sua limitação, confiou em dizer a verdade. Eu sou um missionário. O quê? Missionário do quê? Adventista do sétimo dia. Não podemos acreditar, você não é nada disso, você vai preso, daqui você não vai sair. E o homem apelou pela carta, sacou a carta, olha, eu vim por esta carta. Pegaram a carta, e quando agarraram a carta, a mulher que agarrou a carta era a mulher que tinha escrito. Bendito seja o nome de Deus, meus irmãos. Irmãos, o Senhor está trabalhando. Ele está utilizando os anjos para correr. Porém, nós somos autorizados, não duvide, estamos autorizados ao mundo inteiro, incluindo a ilha de Porto Rico. Eu tenho um grande encanto por este lugar. E sabe que a ilha de Porto Rico, para você ter uma ideia, tem 3.998.005 pessoas, segundo os dados de 2011, aproximadamente. A igreja de Porto Rico se falam dois idiomas, espanhol e inglês e spanglish. Porém, só em Porto Rico tem 37.742 adventistas do sétimo dia. Como terminar a obra? Deus autorizou a igreja para que Porto Rico seja para Jesus Cristo. Estamos autorizados pelo céu. O problema é que Deus necessita de instrumentos para a sua causa. Isto é o único que Deus requer, o instrumento que Deus necessita. Não, pastor, não é um instrumento super capacitado. Deus não necessita disso. Deus sempre chamou homens humildes, homens incapacitados, homem que diz, eu não sei falar, eu não sei o que eu posso fazer. Tu vai e tu vai apresentar a mensagem. Se você não crê, então, por que Deus chamou uma mulher golpeada com uma pedrada na cara, que tinha uma fragilidade em sua vida, a chamou para dar a última mensagem ao mundo. Porque Deus necessita de gente humilde, meus irmãos. Esse é o chamado. Você faz parte desse povo. Você tem que buscar o Senhor com sincera oração. Humilhar-te e reconhecer que em você não existe poder. Escute-me bem, cuidado em adular os instrumentos. É o pior erro que pode cometer a igreja. Nunca adule um instrumento do Senhor. Dê-se a glória ao Senhor. Ele merece. E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Não se preocupe com isso, mas se preocupem em receber poder. Quando descer sobre nós o Espírito Santo, ser meias testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Quantos concordam comigo? Está claro que Cristo está disposto a dar poder, meu irmão. Por amor ao Senhor, estamos muitas vezes com falta de fé. Estamos muitas vezes olhando para os lados. Estamos como em Israel. Deus disse, aonde vocês pisarem, será seu. E hoje em dia estão brigando por causa de um pedaço de terra, por causa da sua falta de fé e sua infidelidade. Sabe uma coisa a mais? Eu vou andar rápido porque o tempo está contra nós. Deus nos enviou com uma mensagem que é única. E isso é uma coisa muito mais complicada. Você disse amém, mas você não tem ideia de que essa mensagem é única, importante. Em Mateus 28, 20, diz, Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Está escrito, ensinando-os. Sabe que em Marcos 1, 21, diz que os discípulos entraram em Carfana 1 e, logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinavam. E maravilharam-se de sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Quero parar um momento aqui. Outro dia eu estava na rádio e me chega dois pastores evangélicos e um ancião da igreja. E me disseram, precisamos falar com você, irmão. Eu estou aqui e em que posso servir? Nós temos um problema sério. Existem pessoas da rádio que são membros da minha igreja. Estão questionando a nossa doutrina. Nós viemos aqui porque queremos demonstrar que o senhor está equivocado. Nós sentamos, eu escuto você 30 minutos, e você me escuta 30 minutos. E depois eu não vou discutir com você. Ok, eles disseram. Que doutrina vocês querem que nós estudemos? Imortalidade da alma. Tudo bem, disse eu. Fale vocês, disse eu. E o pastor disse, não, nós vamos dar a oportunidade que fale você. Está seguro? Abri Gênesis. Abri Gênesis. Apocalipse. Mais de 70 passagens. E uma sequência do outro. O homem passava a mão sobre a cabeça. Olhavam para os lados. Como atônitos, confusos. Onde ele arrumou tanta passagem. E passagem, passagem, passagem. E olha o que diz Paulo. E olha como confirma Jó. E olha, e o homem olhava. E eles se deram conta que a autoridade que nós temos é superior a qualquer coisa. E me disseram os pastores, ô irmão, vamos fazer uma coisa. Nós vamos ir embora. E daqui a um tempo, em breve, nós vamos analisar o que você disse. E vamos trazer a nossa posição. Tudo bem, eu disse. Já se passaram cinco anos, meus irmãos. Não voltaram. Porque a autoridade que tem a igreja. No evangelho que pregamos. É única. Difícil de refutar. O diabo teme quando... O diabo teme quando sabe que a mensagem está diante dos outros. Que podemos pregar. Em Apocalipse 14, 6 diz. E vi outro anjo voar pelo meio do céu. E tinha o evangelho eterno. E toda a nação, e tribo, e língua. Não é a mesma mensagem que Mateus 28? Dizendo com grande voz. Temei a Deus. E dai-lhe glória. Porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. Irmãos, esta mensagem está brilhando desde 1844. E está brilhando pelo simples fato de que Jesus Cristo nasce e entra nos átrios. Ele morreu como um cordeiro imolado. Entra no lugar santo para começar a intercessão. Mas Ele não está aí agora. Ele entra no lugar santíssimo. E porta a verdade para este tempo. E quero dizer uma coisa. A única igreja, irmão, e não estou cheio de orgulho, com o tembão de respeito. A única igreja que tem seguido Jesus até o final de seu ministério são os adventistas do sétimo dia. Não existe outra, meu irmão. Se nós não pregarmos a mensagem que fomos ordenados, aqui morreremos, meus irmãos, por amor ao Senhor. Isto é sério! Em Eclesiastes 12, versos 3, apresenta parte do discurso. Diz a escritora, temer a Deus. O que é temer a Deus? O fim de todo o discurso é este, temer a Deus? E guarda os seus mandamentos, porque esta é a obrigação de todo homem. Vai a qualquer igreja. A igreja é por aí que pregam, mas não como o contexto profético que nós, que nós pregamos sobre a lei de Deus, que representa seu amor, que representa a prova de fidelidade final por esta terra. A igreja adventista porta a mensagem única que Ele nos confiou. Você que está sentado está autorizado para levar essa mensagem. Em 1 Coríntios 10, 31, e falando em, e falando em, dá-lhe glória. Quer comer, quer beber, ou outra coisa, seja para a glória dos homens. Para que as grandes empresas de comida se enchem de dinheiro, a comida rápida. Para quê? Para que nós comemos e bebemos? Para quê? Seguro? Está seguro do que está dizendo? Porque quero dizer algo, meu irmão. Não é o que diz a boca. É o que nós estamos vivendo. O que nós estamos comendo e bebendo. Como diz a Sagrada Escritura e afirma o Espírito de profecia. Você vai dizer por quê, irmão Oliver? Porque muitas pessoas estão morrendo de câncer. O corpo está enchendo de tumor, de enfermidade. A mesma igreja está padecendo de enfermidade que não deveríamos padecer. Por que razão? Estamos pecando. Estamos abertamente pisosteando a mensagem sagrada de Deus. E Deus nos pedirá conta do que estamos fazendo. Irmãos, para mim isso é solene. Para mim custou entender isso. Eu tive que ver a minha mãe morrer de câncer para dizer, Senhor, por quê? E o Espírito Santo, por quê? Crê que com a vida que tu levas, tu tem direito de dizer o porquê? E eu me dei conta, meu irmão, porque não havia motivos para pedir explicação para Deus. Era evidente. Quebrantamos a lei e veio o pecado e nos comeu. Irmãos, por amor a Deus, irmãos, por amor a Deus, a alimentação vai ser algo tremendo na maneira de você olhar o bem e o mal. Foi a primeira tentação com que Satanás tentou a Eva. A primeira tentação com que tentou a Cristo. Ele sabe o que você come. Termina aqui. Fazendo você sentir e viver uma vida diferente. Se você comer saudavelmente, você será uma pessoa saudável para lutar contra o pecado. Uma pessoa habilitada a lutar contra o pecado. Mas se você viver uma vida intemperante, prepara-te. Porque no mesmo assento, você estará dormindo durante o culto e não conseguirá entender o sermão. Por amor ao Senhor, meu irmão. Eclesiastes 9, 5 apresenta outra parte da mensagem. A mensagem diz que há um juízo. A única igreja. E aqui eu digo, meus irmãos, com toda reverência. A única igreja. E aqui eu digo, meu irmão, com santa reverência. Que fala que estamos no juízo, é adventista. Não há outra igreja. Ande por todo Porto Rico. Não vai escutar esta mensagem. Há um juízo, porque quando vem a Cristo e vai recorrer a seu Pai, este é o ponto. Não vai julgar a nada. Cristo fez o seu sacrifício pela casa de Deus. Pelos mortos que estão na casa de Deus. Pronto para vir o juízo para nós que estamos vivos. E sabe? Eclesiastes 9 apresenta o princípio. Porque os vivos sabem que iam de morrer. Quantos creem que vão morrer aqui? Não diga que não, irmão. Mas os mortos sabem bastante. Não sabem nada, porque sua memória jaz no esquecimento. Esta mensagem tem que dar a volta ao mundo, porque o diabo está se preparando para se personificar a nossos seres queridos e a todas as pessoas e enganar, se for possível, até os escolhidos. Se nós não anunciarmos ao mundo que os mortos nada sabem, não se preocupe, o diabo está ensinando que eles sabem bastante. Teremos que contestar este ataque. A mensagem de Deus. Somos autorizados para apresentar esta mensagem. Em Apocalipse 14, diz a escritura, Dá-lhe glória, porque a hora do seu juízo é chegado. E agora é interessante. Diz as escrituras, e dizia, Temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E veja que interessante. E adorai aquele que fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas. Onde está isto, meu irmão? A verdade do sábado será o sinal que estamos vivendo de acordo com o que o Senhor disse. Ao contrário do mundo, agora mesmo, você pode ter o selo de Deus na fronte ou não tê-lo. E não creia que basta vir à igreja. Adorar o sábado representa uma vida consagrada em toda semana. Muita gente crê que vem o sábado na igreja e já estou santificado. Se você não santifica nos outros seis, o sétimo será abominável diante do Senhor. Temos que viver uma vida consagrada nos seis dias. E no sétimo, fazer a obra de Deus, como Ele tem nos ordenado. E receberemos o seu selo. E em contrapartida, temos que pregar essa mensagem. Irmãos, há um movimento tremendo para levantar o domingo como dia santo. Por amor a Deus, quem é que se levantará contra isso, se não nós mesmos? O Senhor está chamando um povo remanescente. Em Evangelismo, página 147 diz, O tema de maior importância é a mensagem do terceiro anjo. Qual é o tema? Que inclui a mensagem do primeiro e do segundo. Todos devem entender as mensagens contidas nessa mensagem e demonstrá-lo em quê? Está entendendo o que eu estou entendendo? Irmãos, nada vale você dizer que é Adventista do Sétimo Dia quando você não vive isto. Porque isto é essencial para a salvação. Temos que estudar com fervor e oração a fim de compreender esta grande verdade e poder para estudar e compreender ao extremo. Irmãos, temos que fazer um esforço sobrenatural, mas esta força, adivinha onde está? No diabo, em Apocalipse 12, 17 diz, Você acredita que Satanás vai falar, Ah, o irmão Oliver foi a Porto Rico e levou a mensagem da Bela Vista que precisa pregar a mensagem correta. Vamos deixá-lo quieto para que não haja. Olhe, fique quieto, senão eu te meto a mão aí. Satanás, silêncio, você crê que isto vai passar? Por amor ao Senhor. Em Evangelismo, página 171. Satanás ideou um estado de coisas por cujo meio a proclamação da terceira mensagem angélica será detida. O que disse aí? Isto é profecia. Devemos precaver-nos de seus planos e métodos. Não deve se avisar-se em torno da verdade. Não deve dissimular-se a mensagem para esse tempo. Pastor, não pregue isso na rádio. Vai. Disse, a mensagem do terceiro anjo deve ser fortalecida e confirmada. No capítulo 18 de Apocalipse, revela a importância de apresentar a verdade não com termos mensurados, complicados. Sim, com valentia e poder. Há demasiado rodeio na proclamação da mensagem do terceiro anjo. A mensagem não tem sido dada clara e distintamente como deve ser sido proclamada. Pergunto, estamos vivendo esses dias? Claro que sim. Irmãos, ou pregamos esta mensagem, ou o inimigo vai ganhar a batalha sobre nós. Diz que a mensagem vai atrair uma sucessão de eventos. Apocalipse 14, 8 diz, e outro anjo seguiu dizendo, caiu Babilônia, caiu, caiu Babilônia, aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua funificação. Sabe como vai cair Babilônia, professor? Não é uma mensagem falada pela boca, é uma mensagem vivida pela igreja. Quando as pessoas olharem a unidade da igreja e a perfeição e a imitação da vida de Cristo, as pessoas vão dizer assim, não tem dúvida, esta gente diz a verdade. E todas as mentiras começarão a cair uma a uma. E diz a seguinte mensagem, e o terceiro anjo seguiu dizendo, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, ele também deverá beber do vinho da ira de Deus e se deitou, não misturado, no cálice da sua ira. E toda esta mensagem deve ser pregada a todos em testemunho. O espírito de profecia diz através da serva do Senhor. Oro para que os irmãos compreendam que a mensagem do terceiro anjo significa muito para nós. Que a observância do verdadeiro dia de repouso é o que diferenciará os que servem a Deus e os que não servem. Despertem os que estão ainda na sonolência e indiferença. Deus te chama a ser santo, não terá prioridade. A prioridade não é, aonde eu posso ser útil, preocupe-se por sua santidade. Diz-se, deveremos ter cuidado de dar a impressão de que não importa pouco se conservamos ou não as características de que coisa? De nossa fé. Sobre nós descansa uma solene obrigação de assumir uma atitude mais decidida a respeito da verdade e da justiça, daquela que assumimos no passado. O que lhe parece? Está notando a dissertação? Como vamos viver isso? Eu vou prosseguir minha mensagem antes que não sobre tempo. Vou prosseguir, irmã. Penso que necessitamos terminar. O que é o Sol em proporção aos planetas? Você pode mirar no slide. Essa é a Terra. Sabe o que me chama a atenção? O Sol, com todo o seu poder, é incapaz de iluminar a Terra completamente. Com todo o seu tamanho, não a pode iluminar completamente. Mas a profecia diz, na Terra vai entrar uma luz que iluminará totalmente a Terra em um só momento. Em Apocalipse 18 diz, Depois vi outro anjo descer do céu, com grande poder. Eu faço uma pergunta, este poder é para quem? Este poder é para os anjos? Para que os anjos digam, olha, me dá poder. Este poder é para quem? Para a igreja. E a Terra foi iluminada com quem? Com a glória do poder. Agora, em Apocalipse 18, 4. E ouvi outra voz do céu, que dizia, Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não encorras nas suas pragas. Sabe uma coisa? Quando este grupo se levantar, iluminar a Terra com este poder, então Deus chamará o mundo para sair da mentira a qual vive. Nós não somos Babilônia. Babilônia está ao nosso redor e nós temos que iluminar a Terra com a mensagem presente para que Jesus Cristo apareça pela segunda vez. Irmãos, irmãos, a irmã White teve uma visão que iluminava toda a Terra com a mensagem de Deus. Quero terminar com isto. Olha o que diz os testemunhos. Se aproxima o fim de todas as coisas. Deus se acerca a cada entendimento e se abre para receber a impressão do seu Santo Espírito. Está enviando mensageiros com a missão de amolestar a cada localidade. Deus está colocando à prova a devoção da sua igreja e sua disposição a obedecer as indicações do Espírito Santo. Pergunto, a igreja está disposta? Irmãos, cuidado, porque o Senhor está começando a sua estranha obra. Aumentará conhecimento. Receberá os mensageiros do céu que correm daqui para lá por todos os meios possíveis de advertir as pessoas quanto ao futuro e apresentar as alegres novas da salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Se exaltará a norma da justiça. Bendito seja o nome de Deus. Isto vai atrair problemas. Porque ao exaltar a norma, você vai notar que muitos dirão, nós não queremos isto. Traga-nos outra mensagem. Nós não gostamos de exaltar a norma. O Espírito de Deus impressionará os corações dos homens e ao responder a sua influência, se converterão em luzes para o mundo. Bendito seja o nome de Deus. Por toda parte se verá a ir de um lado a outro, transmitir aos demais a luz que haviam recebido, tal como ocorria depois do derramamento do Espírito Santo no dia do Pentecostes. Se repetirá na história. E ao transmitir a luz, receberão cada vez mais poder do Espírito Santo. E no final, a terra será iluminada com a glória de Deus. O que é a glória de Deus? Você e eu, se humilhando como Cristo Jesus e sentir com o mesmo sentir e deixando que Deus seja com os outros, um artista com o seu instrumento. Esta é a glória de Deus. Irmãos, que Deus nos abençoe e que nos possa ajudar sinceramente. A nós sermos a glória de Deus. Eu sei que estamos encerrando, irmãos, porque a programação estava... Eu sei que estamos encerrando, irmãos. Eu venho de Legos. Em lá, me apressa a correr. Eu venho de Legos. Em 1999, eu regressei à igreja. Nasci nesta igreja. Irmãos, Desde minha infância, eu sabia que Deus tinha um propósito para mim e para muitos, Deus tem um propósito. Quando em 1999, eu retornei à igreja e entrei na minha igreja local. Eram as mesmas duas igrejas que haviam há uns 15 anos atrás. Estavam as duas igrejas na mesma localidade. Não havia passado nada novo. O único que havia passado era o pastor. E eu disse, Como podemos ter uma mensagem tão potente encerrada em quatro paredes? Como é possível? Não. Isto tem que acabar. Esta mensagem tem que sair ao mundo. Muito bem. Como fazer? Não temos dinheiro. Minha esposa e eu éramos recém-casados. Não tínhamos nada. e eu disse à minha esposa, Vamos fazer um projeto de rádio. O projeto nós pensamos pequeno, mas sei que todos nós devemos pensar bem alto. E pensamos assim baixo, mas Deus disse não. Assim não. É muito pequeno. Dois mil. Pensamos em uma rádio, mas Deus diz não, não, não. Muitas rádios. E nós passamos a orar, irmãos. Não tínhamos um centavo. Eu tinha um projeto em minhas mãos. No projeto custava 90 mil dólares. Eu não tinha nada. Não tinha nem como começar o projeto. Eu disse ao Senhor, Tu nos autorizou. Portanto, faça a Tua palavra. Aqui está o Teu instrumento. Aqui estou eu humilde, me humilho diante de Ti. Tem misericórdia de mim. Abandonei toda a minha vida passada. Eu era músico, que gostava de uma tarimba. Por isso, quando eu vi uma tarimba, sentia fobia. escute que interessante. Não havia dinheiro. Soube que a organização estaria aberta ao assunto. E aí, eu fui conversar e apresentei o projeto. E os pastores me disseram, irmão, o projeto está excelente, mas não há dinheiro. Quando eu ia saindo, um homem, tu que veio falar sobre o projeto da rádio, você que veio falar sobre o projeto da rádio, senta aí um momento. Eu vou te dar uma doação. Bendito seja Deus, sacou uma caixa de livro e me entregou. Uma caixa de livro? 20 mil dólares para uma caixa de livro? Peguei a caixa de livro e disse, pastor, muito agradecido por sua doação. Toma o meu cartão e dá-me o seu número. Peguei o número e fui. E fui embora. e estivemos seis meses orando. Não havia resposta do céu. Mas eu estava me desesperando. E disse a minha esposa, vamos jezuar para o quarto sábado e pedir ao Senhor que nos diga se vai dar ou não, se ele tinha alguma coisa pronta. Queremos avançar com a mensagem. Irmãos, passou o primeiro sábado, nada. Segundo, nada. Terceiro, nada. Quarto sábado, nada. No domingo, eu levantei, triste. Mas olhei e o telefone estava tocando. E quando fui atender, escuto, disse, Oliver, comunica comigo urgente, eu necessito falar-te. Ta, 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 ta. Olho no celular, Oliver, chama-me, necessito falar com você. Pastor, peguei o celular e falei, como vai, pastor? Bem, Oliver, para que está me chamando tanto? Em que lhe posso lhe servir? Compraste a emissora, enfim? Não, não tenho dinheiro. Você sabe onde é que pode comprar? Sim. Eu respondi com fé. Sim. Está tudo bem. Pois não, amanhã eu vou comprar tudo o que você precisa. Como? Desculpe-me. Alô? Sim, como eu entendi, onde o senhor vai conseguir 20 mil? Não se preocupe. Não se preocupe, acabamos de ganhar um milhão e seiscentos e sessenta mil. Irmãos, desliguei a chamada e eu não conseguia entender em minha mente, todavia. Eu estava pensando em 90 mil dólares, não podia dormir. E esse homem disse, olha, será verdade? Estou enganado? no outro dia, outro telefonema. Eu atendi o telefonema. Você é o senhor Oliver Cornado, Fundação Comunitária Nova Vida. Aqui uma compra de 20 mil dólares para você... O quê? Como você está escutando? Quatro antenas, um transmissor de dois quilowatts e outras equipes. Onde posso mandar? O senhor aceita? Claro que aceito. Olha, eu esqueci o seu pastor. Olha, irmãos, alegria que eu tive. Deus sabia que ele iria fazer grandes coisas hoje. Irmãos, fiquei contente, pastor. Cheguei e me chamou um pastor e me disse, comprei um ar-condicionado para uma igreja e a favor eu fui ao lugar. Era um irmão evangélico dono de uma empresa. Quando me viu, o irmão evangélico, irmão evangélico apelidado agora me falha a memória, me disse, me disse, olha, o que passou com a rádio? Não sabemos mais de nada. Não vimos mais nada por tanto tempo. E eu disse, irmão Alcir, sente-se aí. A rádio já está toda comprada. Está toda quitada. Mas existe um probleminha. Qual é esse problema, Oliver? Está em Miami todo o equipamento e eu não tenho dinheiro. E ele me disse, amanhã me sai um container de Miami e eu estou indo para lá. Verdade, senhor? Sim. E quanto vai custar? Depois a gente vê isso. Irmãos passaram 21 dias, chegou uma caminhonete e descarregou algumas caixas e colocaram elas dentro da oficina da rádio. e no outro dia liguei para o irmão e quanto eu lhe devo? Como lhe pago? Trabalhando de obreiro, alguma coisa para pagar, ele disse, o que me deve o quê? O equipamento? E tu vai me abarroar a lição de um mês. E eu não entendi essa linguagem. Por favor, fala ao meu espanhol. Isto é um presente do senhor. Irmãos, instalamos a emissora. De 2002 para cá, há 13 congregações e 5 grupos, de duas que haviam. Uma igreja evangélica inteira se converteu. Os evangelhos mandam não ir à rádio para que não haja conversões. Toma cuidado porque eles dizem coisas que estão contra os nossos ensinamentos, mas são bíblicas. E o mais importante é que a mensagem está sendo transmitida Irmãos, eu vou dizer algo. Se nós não cremos no que estamos fazendo, se nós não nos consagrarmos, eu creio que este foi um ponto importante, consagrar, consagrar, renunciar. Eu renunciar a mim mesmo, irmãos. Eu abandonei tudo que fazia pelo senhor. Enquanto nós não dermos esse passo, isso nunca terá terminado. Nunca terminaremos a obra que nos há encomendado. A obra tem que começar aqui dentro, na pessoa, aceitando as reprimências, as intenções do senhor, entendendo o seu chamado. Me transforma, eu necessito da sua ajuda, por favor. Irmãos, quando você der este passo adiante, a glória de Deus será manifestada em você. Bendito seja o nome de Deus, pelos séculos dos séculos. Que o senhor abençoe vocês, meus irmãos. Que a paz de Deus nos acompanhe sempre. Deus te abençoe você. E aí